Oi, tudo bem com você? Eu sou o pai André Silva. Onde você estiver, receba muita luz e energia positiva. Eu desejo que tudo esteja bem, perfeitamente bem, melhor que bem, e caminhando para a paz e a tranquilidade. Vem cá, vem fazer uma consulta conosco, que o número tá em 5532-99184802. É um prazer te atender. Cartas boas e tarô. É aí que começa, é aí que a gente vai ter esse crescimento, resposta às suas perguntas e, acima de tudo, se precisar de um ritual, uma vibração espiritual ritualizada para dar tudo certo, nós iremos fazer assim. Agora, essa é a sua pergunta, escolha uma carta, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, clica no sininho para você ser notificado dos conteúdos, porque sobe coisa nova, todo dia, toda hora, tem muito vídeo por dia, aí você é avisado, clica lá. E, vamos lá, pensa a sua pergunta, escolha uma carta, vamos lá. Essa é a sua pergunta, escolha uma carta, você tem três opções, vamos lá, a primeira opção é, sai dessa depressão e vamos para uma resposta de buscar dentro de ti os melhores momentos, tá? Essa reflexão, esse momento entediado, esse momento de baixas vibrações, você tem que substituir. Tenta um banho, descarrega uma coisa. Posição dois, quem escolheu? Presença feminina, uma mulher chegando na sua vida, uma mulher que pode ser uma rival. Hoje a vibração está para uma rival, muito cuidado e não, para o seu sim e não. Terceira opção, transição, momentos de resolver as coisas com mudanças. Então, mudança positiva, caminha a resposta sim ou sim ou não, ok? Essas são as vibrações hoje. Oi, lua cheia linda lá atrás, tá vendo? Bom, gostou das suas interpretações aí? Espero que esteja melhor e que fique melhor sempre. Mas vem cá, faz a consulta aí conosco, vibrações espirituais para te ajudar, te acolher. Número do WhatsApp, 5532-991848102, paz e harmonia. Que você receba muitas energias positivas. Deixa a sua pergunta na seção de comentário, sugestão para novos vídeos, sugestão para coisas boas. Pega essa energia positiva dessa lua cheia que está atrás de mim aí, que tudo esteja bacana e lindo na sua vida hoje. Traga para nós, nós vamos te ajudar e assim muito tudo. Carregue dentro de você um pensamento otimista positivo. Axé!